Fala pessoal, beleza? Seja bem no mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como vocês podem estar adquirindo aí a caixa azul. Link do mapa está na descrição. Vocês vão começar aqui, pessoal. Vocês vão estar clicando aqui para estar iniciando o jogo. Vocês vão começar aqui, tá galera? Aí vocês vão vir conversar aqui com o NPC do evento. Quando vocês virem aqui, pessoal, pela primeira vez, vai estar aparecendo uma opção em verde para vocês. Vocês vão estar clicando nessa opção, tá pessoal? Não está aparecendo para mim porque eu já peguei essa missão. Mas aí você vai vir aqui e vai aparecer a paradinha em verde e você clica. Quando você clicar, pessoal, vai estar vindo essa missão aqui para você estar coletando 100 caixas, tá bom? E essa missão aparece aqui para você. Se não tiver aparecendo, só você clicar e vai estar aparecendo aqui. Como eu já adiantei, né galera, as caixas aqui para coletar, no total são 100. Quando você coletar 100, galera, você vai estar ganhando aí a caixa. Bom pessoal, como eu já joguei muito esse jogo aqui, eu estou em um nível muito alto, então eu consigo coletar bem rapidinho. Mas é assim, pessoal, é só você vir aqui, ó, você está coletando aí 100 caixas, tá bom? Não é difícil, tá pessoal? É bem fácil. Mas eu já adiantei o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito demorado, né? Então é só você estar coletando caixas assim, ó, como vocês podem ver. E na hora que você completar aí as 100 caixas, vai aparecer essa opção aqui para vocês. Vocês vão estar clicando, tá galera? E você vai estar automaticamente aí ganhando aí, né galera, a conquista e o item. Para mim é muito easy, né pessoal, porque eu já joguei esse jogo há muito tempo, aqui ó, como vocês podem ver. Tenho mais de 160 mil caixas coletadas, para mim é easy, beleza? Mas para vocês, vão ser também, tá? Porque aqui no início é bem fácil assim. Coletou então, galera, as 100 caixas, você vai estar ganhando aí a conquista e o item para o seu inventário. Beleza? Então é isso aí galera, o link do mapa está na descrição. Vou ficando por aqui, nós vamos ver então no próximo vídeo. E...